Você teve a chance de acompanhar aqui na programação do Sport TV. A italiana Paula Galante é a sua apresentação na trave de equilíbrio. Quero fazer parte da programação do canal campeão, deixe a sua mensagem no portal de voz do Sport TV. Basta você acessar o sporttv.com.br, selecionar a opção canal de voz e gravar a sua opinião. Participe! Por enquanto a Bruna Leal aparece em 15º na classificação. A ginasta da Itália está conseguindo aí se manter na trave. Ela fez ali uma sequência de dois giros, onde ela ganha pontos nessa sequência que ela acabou de realizar. Ela também consegue cumprir com o requisito obrigatório da trave. E aí agora ela teve um desequilíbrio muito grande. Na trave as falhas podem ser de 1 décimo, 3 décimos ou 5 décimos de desconto. Nessa acrobacia ela desequilibrou um pouco também. Vai para a saída. Está aí a apresentação.